Quero ouvir? Eu! 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 Só por cantar na lagomia, o Jovem Paulo canta na areia! Só por pôr na pereira, o Jovem Paulo canta na areia! Revolve tem que ser ximite, xapó tem que ser de couro! O meu prazer é gostoso, amigo inteiro cabelo! E a galera pode ver o... Fecha o molhado! Valeu, Patiga! Aquele forte abraço para todos vocês! Eu amo o Patiga, eu sou daqui! E Patiga!